Aê, família! Onde que estamos hoje, Victoria? Mansão Larissa Mansão Larissa, olha a Mansão Larissa, gente do céu Demora pra abrir, tô ficando puta, hein? Quem mora no Apelindo é ela, hein? Ninguém mais, ninguém menos que a Larissa ali Tô com fome, hein? Ai, gente Ah, tá! Agora tá, né? Eu não sei força Empurrei que sou cabrudo Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra aqui, amiga, assim, puxando Calada, você me respeita, viu? Olhe isso, família Ai Ai, vou ver a nariz, cara Tô com muita fome, né? Ela amanhã vai pra casa dela Que cabrudo foi isso, mano? Fala aí Abra o laguão, você quer ver tudo aqui, viu? Nossa, que lindo Mano, eu quero me mudar aqui nesse prédio Será que eu preciso ser muito rica pra morar aqui? Acho que sim Mas eu tô vendo só Família, quem compra produtos da We Pink tá aqui, ó Esse é da Larissa, mano Vocês vão ver o estudo dela Calada Vou deixar mais claro esse espelho que eu não gostei Um pouco escuro Não tem como, cara Então, só por isso eu não vou me mudar aqui, realmente Eu também não gostei muito, não Né? Não tem negócio de televisão no elevador Clarissa Clarissa Ai, que piramota Não acredito Que piramota Que hipocrisia, hein? Como pode, véi? Como? Como pode? Abre de senha Que demora, véi Tô dando crise de ansiedade já Olha, Federico Cadê? Cadê? Ai, meu Deus Eu sabia que você estava gravando Que hipocrisia é essa? Do pote Aqui não fuma Ai, eu tô muito linda, né? Olha Ó, chegou Ah, obrigado Cala a boca Ai, meu amor O que que é isso, gente? Você que não para de comprar as coisas Na We Pink, né, cara? Ah, We Pink Eu tava olhando aqui, ó É parceria É parceria? É, eu sou minha A Nenê nasceu, né? A Maria Floreceu Aí eu fui lá visitar Ai, só mano Aí a vizinha mandou pra mim Ela disse Ai, amiga Vamos mudar É, é patrocínio Eu tô vendo, mano Você tem Eu tô aqui completo Meu Deus, gente Larissa, não comece a comer frango Tu quer comer mesmo frango? Nossa É mesmo? Você quer comer frango? Ai, amor Ai, parece que ele vai rir Gente, ele vê É que ele não é acostumado a ver a espécie piranha Filha da mãe Gente, eu tô falando de ti não, tá? Porque eu sei que você é a menina moça Gritando na corrida Você viu como a mulherzinha na porta? É Fofoqueira Não, não é a moça da limpeza Ah Acho que ela não viu isso na vida A pessoa quer a briga Eu tô muito linda aqui Eu amei Fora a família Que rolê mais aleatório, gente Tô patinando sobre gelo Jamais Pensei que ia fazer isso hoje Não vi nem preparada Nem conduz que caiu de bunda E quebrou o joelho Vem aqui Aê Eu vou me segurando nas coisas Ela já rodou o salão todo Eu tô aqui parada Vai dar certo É muito bom, gente Pra quem não sabe Eu ensinava Não dá pra você ver Que eu ensinava, né? Mas eu ensinava Patin sobre gelo Na família Lá no Paraguai Ensinei Um mês e meio Dois Ensinei por dois meses E foi tipo Muitas crianças Muitas crianças Foi dois reais um mês Foi tipo uma feria Uma colônia De vacaça Do Frega, sabe? Foi um mês, eu acho Que eu ia todo dia Na costa do gelo E ficava assim Patinando Gravando Quando eu só gravava Pra fazer publicidade Da empresa Que eu ensinava, né? Ai, família Que honra Estar patinando Primeiro ano Eu coloco os patins Vim os meus patins Lá no Paraguai Essa última vez que eu fui Deu uma saudade Não é uma saudade De ser um patin Tá dando certo aí, Miki? Vai na testa Vira, um ouro Chega aí, um ouro Família sabe Que não foi pra nós Entrar aqui Nós, tipo Viemos no shopping Porque Larissa Tá fazendo as unhas aí, né? Larissa tá fazendo as unhas E nós viemos no shopping Que tá na frente E Daniela tá fazendo as unhas Fui uma pista de gelo Falei, mentira Vamos perguntar quanto custa Ai Entramos e falaram Não, você tem que ter Um vale de compras Do shopping Por 150 reais Ai, nós Não, se não dá pra comprar Aqui o ingresso não Aí falou Não Tem que ter 150 reais Em compras Falei, tá Vamos gastar Vai dar no mesmo Tipo, comprar o ingresso Ou comprar uma coisa Ai Quando tava saindo Da pista de gelo Um cara que tava com um filho E a mulher Falou Eu tenho aqui dois ingressos Não sei Um balde Deis ingressos Não, eu tô patinando Uuuuuh Eu sou sinófita Já 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 Graças Família, eu entrei pra fazer Sabia 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 Raparigas Eu falei pra ela Que era muito óbvio Mãe Ridículas Eu vou pedir um Um desecho Esse não é pra pedir um desecho Não é Não é mesmo? Eu pedi Graças Eu fiquei só Eu tô pegada Isso daí Eu tô sendo Tá Tô de mal ou pior Sô Oi, aê, encheu Oi, aê Tá gravando? Isso, então grava na minha Lá na cobertura Mora Sabrina Sato Sério? Sabrina 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 Ela já brincou com o Angel Assim Sim Passeando aqui nessa rua Na Batatais Aí ela Olha só Ela é linda Porque todo mundo chama ele de ela Sim E agora tá de laranja Porque eu nunca mexi Eu nunca mexi, querida Agora tá Olha o deboche dela Recalcada Ela tá de raulina Rabo liso, querida Mais hidratada do que a da mãe dela E você, Vicky, tá feliz? Tô feliz Comprou um sapato Comprei um salto Porque minha filha, pelo amor do senhor Tava doendo meu pé aquele Da Maria Gueixo Ele já tava assim já Meu pé Ele já tava dando sol, né? Tava dando sol De tanto que eu uso aquele boy E nem esse chinelo Tá suado, surrado Gente, eu comprei uns jeans A favela tá vencendo Você sabia que eu não tinha um só jeans, mano? Eu lembro Eu fui E aí, eu tinha realmente um Aí eu fui no Paraguai Ele não conseguiu usar de tão grande Que ficava em mim Já tava tudo largo, sabe? Assim, tudo Já lavei 500 vezes Já tava tudo horrível Já ia tomar um piquinho Já, e você? Ah! Ele leviu o dedo na minha cura Eita, para com isso Eu não iria Eu me borrar minha unha Doeu, você me arranhou Não sei, mano A perna, cara Mas o que eu tava falando Minha, quando você entrou Ah, eu comprei uma calça, gente Eu comprei uma calça jeans Ela era a Zara, não foi? Foi lá, era a Gucci Não, não, era a Zara Não A Gucci não foi Que Zara, meu amigo? Na Gucci Olha, você não viu a minha sacola? Ah, não Gente, eu comprei uma calça R$140 Cadê o loiro do louvor? Cadê o loiro? Ali, ó Gente, eu achei um cara famoso no Instagram E não lembrava do nome dele Pra pedir uma foto Aí não pedi Acabei não pedindo Olha, Nara Uma orquídea Que legal Então, família Só pra finalizar esse vídeo, então Queria comentar que lá na pista de gelo O cara que tava montando nós Tipo, nossos patins Falou assim Nossa, moça Você sabe que me lembra muito A uma menina A DJ Paraguai Eu falei Eu sou essa, moça Eu falei Mentira, não acredito não Que eu tô Que eu tô montando a DJ Paraguai E ela falou assim Mano, que emocionante Foi emocionante, né cara Fiquei muito feliz Meu coração ficou como, cara Tomara que ele veja esse vídeo Muito obrigada Por ver o reconhecimento Mano, fico feliz Reconheço bastante Eu Retirar aqui o pedido do delivery Da comida E o motoboy Larissa Assim Você não Você é da manso maroma É, eu sou Toça Essa aqui não quer ser feliz Boa noite, senhor Mas é isso Voltamos aqui na casa da Larissa Se tiver alguma coisa Para mostrar o morto Mas se não Finalizo aqui o vídeo Para vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, senhora